Estamos no Aula, pra quem não sabe, o Aula é um bosta de gasolina, igual esses básicos do Brasil, mas só que a conveniência dele é praticamente como se fosse um mini mercado. Pra quem não sabe, a gente está no Aula e eu vou mostrar pra vocês tudo que tem, é como se fosse um mini mercado. Olha quanta bebida, ó. Ó, tem energético, tem água. Olha só, eu não vou falar o nome das marcas, não dá direitos autorais, mas ó, olha aqui, ó. Ó, esse aqui é bem, como é que se fala, bem famoso aqui nos Estados Unidos, e tem. E aqui é basicamente o mercado que eu e o meu pai, vamos mostrar tudo pra vocês. É uma bófala de bebida, ó. Aqui, ó que legal, você consegue escolher o que você quiser aqui na máquina, ó. Olha que legal. Aqui, ó, tem café. Não, a mulher, ela simplesmente abordou a gente dando uma pizza de graça aqui, olha isso. Ela fala, é pizza de queijo, né? É isso aí. É pizza de queijo, ó. E agora a gente vai provar, vamos ver se é bom, né? Aqui, ó, sorvete, ó. Olha só quantos sorvete tem aqui. Olha que legal. Ó, tem donuts, tem bolinho, ó, tem croissant de chocolate. Tem muita coisa aqui. Que legal daqui é que tem um monte de coisa assim pras crianças, né? Aí tem umas coisas pra aqui também, né? Como se fosse o mercado, tem a parte de água, tem a parte de salvadinho. A mulher deu uma pizza de graça pra gente. Ó, aqui, ó. Aqui são os sanduíches, os lanches, ó. Ó, aí tem os iogurtes aqui. Na verdade, pra você, essa pizza é bem boa. Ó, galera, aqui, ó, os salgadinhos, ó. Aqui tem um monte de salgadinho, ó. Aqui é como se fosse um setor de salgadinhos do mercado, ó. Olha aqui, ó, tem muitos. Olha, tem até apimentado aqui, cara. Ó, tem os cheetos, os doritos. Tem o lés, que é muito bom. Huffles, que é... Porque aí no Brasil é o Huffles, né? É clássico. Aqui é esse Huffles que... Com cheddar, né? Também é muito gostoso, ó. Olha isso, tem lés de pipino. Olha isso, de pico. E meu pai, a gente pediu milkshake pra mim. E ele pediu, o que você pediu? Eu pedi uma pinha colada. Meu pai pediu uma pinha colada? Isso. E agora a gente vai esperar ficar pronto, ó. Elas estão lá preparando. E quando chegar, eu pedi, eu mostro pra vocês. Olha isso, a gente tá aqui dentro filmando, ó. Tá dando um maior chuvão forte. Ó, vamos ver aqui, ó. E aí vai chover, ó. Por mais uns 30 minutos, mais ou menos. Aqui, ó. Mais ou menos uns 40 minutos, né? Não tá no 30. Mais ou menos. Mas a gente tá chegando forte agora, né? E ó, a site tem 60% de chance de chuva, ó. E ó, piorou a chuva. A chuva piorou. Ah, mas tudo bem. É só a gente sair correndo igual louco. E entrar no carro. Beleza? Estamos do Alba, tá chovendo bastante lá fora. E agora a gente vai no McDonald's, que eu também vou filmar um pouquinho pra vocês. Prontinho, chegamos no Mac. Agora a gente vai pedir os hambúrgueres, ó. Isso aí, ó. E eu vou mostrar pra vocês quando o lanche chegar. Então fica ligado no vídeo. Chegamos em casa. A comida do Mac chegou, só não consegui filmar, né? Porque eu tava com bastante fome. Veio um suco de laranja, né? Veio o que mais? Veio uma... Veio duas batatas grandes. Uma pra mim e uma pra minha mãe. E pro meu pai também. Nós pedimos um milkshake lá no aula, né? Que eu mostrei lá no início do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve. E se você tá indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Tchau!